beleza motocas eu sou o anderson começando mais um vídeo aqui no canal motobuy oficial sejam todos muito bem vindos a mais este vídeo você que é novo aqui no canal já se inscreve no canal ativa o sininho das notificações para ser notificado quando postar novos vídeos deixa um comentário deixa aquele likezão para fortalecer o canal compartilha e é isso acompanha o vídeozão comigo então pessoal motofet club o aplicativo que chegou para revolucionar o mercado melhor custo-benefício para você e sua empresa corridas promocionais a partir de 12 e 90 todos os nossos motoboys são altamente treinados qualificados para prestar um serviço de ótima qualidade a você e a sua empresa solicite já um motoboy através de nosso site ou aplicativo aplicativo disponível na google play ou app store vamos lá para moto bom essa ferramenta pode ficar aqui a bagunça depois eu arrumo agora vamos lá para moto estender a luz aqui agora aqui encaixar ele lá né lá como vocês podem observar vai encaixadinho ali e aí encaixou se dá uma empurrãozinho aqui ó se você vê que tá ruim você vem com a chave aqui assim ó e dá uma batidinha que ele encaixa certificou que ele tá encaixadinho aí você vem com os parafusos então primeiro vou colocar esse aqui parafuso do terra certo agora o outro parafuso e nós dá um aperto com a mão pessoal vamos lá chave 10 não precisa tirar tirar sangue tá pessoal ó apertou de boa ó apertou de boa agora vem aqui e encaixa o fio e isso aqui é o positivo e aí nós vem aqui dá o aperto tá e aí nós pega a chavezinha que nós tivemos que fazer um trampo nela para encaixar aqui e aí marquinha quer encaixar encaixou encaixou aqui pessoal para não girar que senão você estoura o fio da da o fio do carvãozinho lá dentro as escovinha pronto apertado pessoal beleza beleza trampo finalizado vamos colocar a borracha de volta aí sim nós pode considerar ó trampo finalizado agora o que nós vamos fazer limpar a mão pegar a chave da motoca ligou aí que beleza pessoal trampo feito motor de arranque feito reparado em casa então é isso pessoal trampo finalizado desligar de novo aqui ó que beleza que ficou vamos ver aí que beleza pessoal trampo finalizado certo ficou show de bola como vocês puderam ver fiz o reparo em casa gastei pessoal 18 reais apenas tá esse trampinho aqui eu tô chutando mais ou menos aí se fosse fazer um mecânico de 80 a 100 reais e eu mesmo fiz em casa simples assim então tudo montadinho bonitinho no esquema aqui certo e é isso espero que vocês tenham gostado se ficou alguma dúvida deixe pra mim nos comentários um abraço fique com Deus até o próximo vídeo valeu